E aí gente, como vocês estão? Então, hoje eu vou fazer a parte 2, né? Do... é... Que é a parte 2 do vídeo que eu comecei... é... Que eu postei ontem, né? Que é o... é... Desenhando um Wyvern No caso aqui vai ser desenhando um Wyvern parte 2, né? Então, pra quem não viu o último vídeo Eu vou explicar O Wyvern é um monstro Uma espécie de criatura que aparece em jogos De RPG Acho que até filmes Tipo, por exemplo, eu acho que aparece no jogo Do Dungeons & Dragons, né? Que são muito parecidos Com dragões, né? Só que eles tem algumas diferenças Como, por exemplo, os Wyvern, eles não cospem fogo, né? É... Ao invés disso, eles tem um ferrão na ponta da cauda Com veneno E... Eles também tem 4 membros, né? O que, pelo menos pra mim, faz com que os Wyverns sejam um pouco mais realistas, né? Comparados com dragões Já que a maioria dos dragões Em filmes, desenhos, jogos Eles tem, tipo, 4 pernas 4... Tipo... Em caso seria 4 braços, né? Porque tem 4 pernas 4 patas E 2 asas E as asas contam como membro também Como braço E... Então, ou seja A maioria das representações de dragões Mostra ele com 4 braços E... É... 2 pernas, né? O que não é muito realista Já os Wyverns São mais parecidos, sei lá Com morcegos E tal Também já... Pelo que as lendas falam Os Wyverns São um pouco menores Que dragões E tipo, cara Assim como dragões O Wyverns São um dos meus tipos de Tipo... Monstros favoritos, cara Eu achei isso muito legal Por isso Pra eles serem um pouco mais Entre aspas, né? Realistas E como eu falei no vídeo passado O meu Wyverns É um pouco diferente Do que a maioria das pessoas desenham Que tipo... As pessoas normalmente desenham Tipo... Bem repetiliano Com chifres E um rosto esbelto De um lagarto Muito mais Eu quis ser um pouco mais diferente Eu desenhei tipo... Bem parecido com a buta Eu até tenho umas penas Tal Cabeça vermelha Com essa pele no pescoço É... Essa asa com os detalhes Parecido com... Sei lá Asa de mariposa, né? Né? Então é isso, galera Tá chegando mais ou menos aqui Pro final da ilustração Eu espero que vocês tenham gostado Do desenho, né? E se inscreve... Se inscrevam no canal E deixem o like Muito obrigado por terem assistido Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Tchau